Oi, eu sou Abys, bem-vindos a mais um vídeo melhor dessas pessoas e estou aqui de volta com mais um vídeo E galera, dessa vez trazendo aqui para o canal um vídeozinho um pouco diferente, cara Hoje nós vamos jogar aqui Free Fire, só que no Minecraft Então eu reuni essa galera toda aqui, se apresentei para o pessoal Galera, beleza? O que eu ia falar com vocês? É o Nash? Vai lá Fala aí galera, beleza! Aqui é o Guga E aí? Oi! Então galera, então, bom, é basicamente assim Cada um, a gente, cada partido aqui, a gente vai estar pulando em um lugar diferente No início aqui vai ser in Factory, então vocês já podem ir pulando já, caso vocês queiram Eu acho que eu estou criativo E, base aí para o Survival, você tem OP? Beleza, passar aqui para o Survival, né? Hum? Eu já ia dar aquela roubada? Que isso, o cara já ia pegar os baú Cara, eu já ia confiar no teu dinheiro Eu confio no dinheiro, mano Eu confiei nele aqui, mas espero que ele não roube Ó, mano, eu queria falar só uma coisa aí para vocês Cuidado, beleza? Que isso, Jack? Até agora eu não encontrei nada Até agora, mano Eu estou vendo o Chud aqui caindo em cima de Factory, mano Ué, eu estou no Criativo Eu já estou aqui Eu já estou aqui com o item Jax, vocês ficam espertos Não, pera aí, eu estou no Criativo, mano É todo mundo contra todo mundo? É todo mundo contra todo mundo A gente está aqui em partida só Falou, é batido dele Que isso, mano? Deu até a hora que chegaram Ó o Guga moscando ali, ó Moscou, eu estou morto, filho Calma, o Zé Carrinho também Vem cá Ó o carro Nossa, o Zé Carrinho até aqui, mano O que é? O cara do Zé Carrinho até aqui, mano Só que aqui é isso Tem que virar o Zé Carrinho O cara do Zé Carrinho aqui na veia, mano Não, é difícil de mais acertar isso Ah, não dá não, mano Eu vou dar o fora Aí Não, o Wick não dá dano Nossa, se desse dano eu estava ferrado Não quer acertar não, mano Calma aí, calma aí Só que eu tenho uma briga aqui, gente Que isso? Que isso? Invadiu o carro do cara, mano Eita, eu vi uma morte, hein Vi uma morte, hein Corri Aê, matei Matei o Judge, matei o Judge Matei o Judge Ó, é o seguinte Eu matei, matei o Nash Veio outro por trás Matei, meu Agora eu Cadê o Cérico? Eu tô aqui dentro da Factor Tô aqui esperando O ruim que eu tô com uma arminha mó, mano Não, mano Ô Nash Ô Nash Ô Nash, olha o que você fez comigo, Nash Olha a faquinha Nossa, que isso A faquinha é um hit, mano Não Um hit Que isso Ô, velho, vai essa faquinha Caraca, mano Mano, eu dei um crítico, não sei, doido Que eu fiquei até meio torto Nossa Cê tá doido, velho Mas é isso aí Então já vamos pra próxima partida aqui Vou nem sair do mapa, não, mano Já vamos Só subir no avião aí E pular Ah, então só bora Então, galera Já vamos começar aqui a segunda partida E já pode ir pulando, filho Já pode ir pulando Que eu já tô indo Tô indo louco A melhor, mano Eu pensei uma coisa Eu pulei quando eu tava Caindo O Guga tá traumatizado até agora Com a facada Que eu dei mesmo Não, filho Eu quero pegar essa faquinha Essa faquinha Arrubada Ô, Joey Joey, você já corre Que eu já tô com a arma aqui Do seu lado, Chate Tô doido com a arma, hein? Ah! E aí, Chate E aí, Chate Me mostra não, Chate Me matar é fácil Me matar é fácil É mesmo Mas quero ver Me matar é eu Vai Te matar é bem fácil mesmo, Chate Já tá todo mundo aqui, já Ih, olha lá Ó, o cara manja, mano Das translocações Que isso O Joey sumiu, mano O quê? O Joey sumiu, cara Manjou das translocações Ah, é que eu pensei, né? Ô, isso é milagre, hein? Não, demais Oi, tem arma Ai, que susto, Joey Meu Deus, velho Ai Acabou A bala acabou, moço Ah, agora você toma, Joey Nossa, Joey Você me deixou com muita pouca vida, cara Eu vou ter até que usar aqui Toma Não, mano É só faquinha, mano Ah, moleque Tem escudinho também, viu? Escudinha Como se fosse gelo Pô, mano Usou a faquinha, hein? Caramba, essa bazuca só tem só É só uma muniçãozinha É só uma muniçãozinha, a bazuca Eu não queria falar não Não, mas cuidado O Hebert, ele tá com uma faca Estou com facas Trabalho com facas Eita, morri Ponta a cabeça aí, Gogo Ponta a cabeça aí Como assim? Tô te vendo aí Na casa, hein? Olha os cheirinhos Olha ali, tá? Ah, é o cara Nossa, o Nash tá com armadura de Dima, mano Ô, Hebert Se eu não fosse essa faquinha Você estaria morto Ih, eu tô sem munição também Ih, deu ruim Acho que agora que é hora, então Ah, mas eu tenho outra arma Nossa, caraca Pra ficar esperto Não colocaram criativo do nada Dancei, mano Deixa eu passar você Pra sobrevivência Aí, eu passei Passou? É, Hebert Oi Vem cá, vem Vem cá Não, vão lá, vão lá Vem, vão lá Vem, vão lá Vem, vão lá Vem, vem Vem, dá criativa aí Nossa Acabou, acabou já Caraca Os caras não morreram MVP aqui MVP Não, agora o Nash me toma Que isso Ele matou todo mundo Hã? Pra vocês terem noção Ele matou todo mundo Não, eu matei o Teodhi Ele me matou Depois matou o C Eu achei dois peitorais de Dima Mas eu não deixei Pra vocês não pegarem Caraca Que sacanagem Que sacanagem Esse cara é um vídeo de Dima, mano Nói demais, mano Ô, quando eu crescer Eu quero ser igual ao Nash Então, galera É o seguinte Nessa última partida Que agora vai ser diferente Vai ser eu e o Nash Versus o Teodhi e o Guga Agora a gente vai fazer um duozinho aqui E vamos ver quem vai ser o melhor, mano Tá na hora da verdade Agora ou nunca Ô, mano Mas eu vou te falar Vai cair aqui Vai ser em pique ali, ó Por onde que A cidadezinha pequena aqui Ó, a dicazinha pra vocês aqui É que em pique Em pique aqui Tem um iDrop Que tem item lá E na guaritinha também Mano, você não sabe Que o tio de curtir Ih, ó Olha o George Olha o George Olha o George Ah, eu não, Nash Calma Nash quase me matou, mano Ô, véi Ô, calma aí, mano E peguei a arma, mano Peguei, pega aí, pega aí, ô O Ebert Ok, ok, ok Ah, aí sim, aí sim, mano Ô, agora eu vou Eu só tenho a faquinha, mano Só tenho a faquinha Pô, os caras estão na taia Eu já quero pegar, mano O que? Calma aí, calma aí Vamos deixar ele pelo menos pegar Eu não tinha arma Já eliminamos o George, mano Mas eliminou porque não tinha arma, seu safado Ó, chamou, hein Vem cá, ui Vem cá, ui Não, cara no carro, sou Eu vou entrar nesse carro aí Eu vou te dar uma facada dentro desse carro Aí, moço, quer falar Não, mas vale a isso aí, não E aí, Guga E aí, Guga Meu Deus, socorro Eu vou ter que ficar aqui Porque quer ver vocês acertarem Pô, a gente vai ter que destruir esse carro aí, hein Você não consegue atropelar a gente também? Não, não Eu saí sem querer Ai, não, o Neste tá me matando Toma, toma Quem? Ah, o Guga me matou Caraca Mano, o Guga tá cumprindo nada Respeita Você matou nós dois? Não, não Bota o Hit Bota o Hit Caraca, mano Ah, não Só bota o Hit Boa, Neste Neste, representou, hein Neste, representou, hein Foi na minha última bala, cara Caraca, mano Ó, eu não consegui dar um tiro, mano Nele Ah, você tá no criativo Ah, não Ah, não, mano Não, mas beleza Não, os caras Não, nós só não perdeu Porque os caras não deixaram o que eu também pegava Você vê Eu tava caindo Eu tava caindo O Herbert pressionou a minha frente Me deu duas facadas Beleza O cara tava pra pitoral diamante Capacete, mano Mas é isso aí, galera Lembrando, passem no canal de todo mundo aí Que vai tá aí na descrição E tamo junto, mano Se vocês quiserem aí Que eu traga mais vídeos Lives Ou qualquer coisa aqui Desse mapa aqui Nessa A gente pode fazer uma sériezinha aí Todo mundo participando Gravando Vai ser divertido Então É isso aí Muito obrigado E valeu Valeu E FURIES Tico FURIES 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 FURIES